Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar para mais um programa sobre o cultura pop dentro das artes marciais. Esse que é um vídeo que a gente faz com muito carinho, né? Nós tivemos muita repercussão dos vídeos, principalmente dos alunos, das crianças, dos pais, porque a relação que existe entre uma determinada cultura, por exemplo, um videogame, um jogo ou um vídeo e o que ele mostra, de um lado, que talvez as pessoas não entendam muito. Hoje nós vamos falar sobre um tema bacana, vamos falar sobre Star Wars. Não vai ser só um vídeo, tá? Não vai dar para fazer só um vídeo, porque é um tema super longo para falar, mas eu vou falar hoje só sobre a parte básica e o quanto que o Star Wars tem a ver com as artes marciais. Bom, antes de mais nada, falar sobre Star Wars é a gente falar sobre um universo que... um filme de um universo diferenciado, porque ele é de uma época muito antiga, eu nem tinha nascido quando saiu o primeiro Star Wars, né? E o George Lucas, ele teve uma ideia muito grande, muito brilhante em fazer o vídeo, porém ele teve pessoas que influenciaram muito ele. Entre eles, o Joseph Campbell, que é um... não está mais vivo, obviamente, mas ele é um dos grandes homens no universo da mitologia e semiótica do mundo. Então, ele soube usar os personagens de uma forma estereótipo, de um estereótipo muito grande e também ele soube usar muito bem os personagens onde as pessoas pudessem se encaixar neles, tá? Uma coisa interessante que eu quero fazer aqui, uma parte a respeito disso, é falar um pouquinho sobre esse universo lá na frente, de dois mil e tanto, três mil e tanto, lá num futuro em que a gente não conhece ainda. É interessante porque isso não acontece só no Star Wars, mas nós temos que entender que nós não estamos falando sobre a Terra. O Star Wars fala sobre outros mundos e fala sobre o universo. E ele tem uma questão religiosa muito importante, porque ninguém toca nesse assunto, mas Jesus ou Deus tem uma questão questionável nesse tipo de filme, porque a partir do momento que você tem outros mundos e você tem outras pessoas, pessoas que têm outras crenças, teoricamente ninguém mexe nisso, mas onde está Jesus nessa história? Onde estará Deus neste universo? O super-homem é a mesma coisa, né? Aliás, o próprio termo super-homem não é um termo correto, né? Porque ele é homem só no sentido masculino, mas na verdade ele é um super-alien, porque ele não é humano, né? Ele tenta ser humano. Então isso é uma coisa interessante que nós temos que levar em consideração. Bom, fica muito claro pra nós que o filme Star Wars tem uma base em cima dos samurais, né? Porque como que ele se desenrola? A dinâmica do filme acontece através do império, né? As galáxias são unidas através de uma associação que é o império. E esse império, ele possui seus parlamentares, é como mais ou menos hoje seria a União Europeia, né? E ele tem um imperador. E o que acontece é que as pessoas começam a ver que aquilo não está dando muito certo. Então, nasce um império, começa a ir contra essas pessoas que são agressores do império, eles estão indo contra o sistema. É mais ou menos hoje o que nós temos aí dos black blocks, né? São pessoas que estão indo contra. Aí, no desenrolar da trama, tem horas que você começa a ver que você tem a frota imperial e você tem os rebeldes, né? E é sobre os rebeldes que o filme trata, né? O fato é que as pessoas, de acordo com o seu mundo, eles têm características diferentes. Então, uns parecem com um cachorro, outros parecem com um sapo. Eles têm características totalmente diferentes dos humanos e alguns se parecem com os humanos, né? E não se trata muito da Terra no filme, né? Embora tenham pessoas que sejam semelhantes aos humanos. E, especificamente, existe um grupo que se chamam os Jedis, tá? Os Jedis, eles têm características próprias, muito semelhantes à dos samurais. Como a gente pode ver aqui, a trama gira em torno do Luke Skywalker, né? Quem é o Luke Skywalker? Ele é um cara que tem uma irmã, que depois eu vou mostrar a foto dela aqui, deixa eu mostrar já, então, que ela tá junto com o Han Solo, né? E eles são, na verdade, aqui nesse universo, eles têm uma característica que é interessante. Eles são filhos desse cara que é o Darth Vader, né? E o Darth Vader é um cara do mal. Mas se você olhar bem aqui a roupa do Darth Vader, você vai ver que o capacete dele é todo inspirado nos samurais. O fato é que o Darth Vader também é, ele também faz parte desse grupo dos Jedis. E o grupo dos Jedis, eles conseguem fazer coisas através da mente. Então, eles conseguem fazer levitação, eles conseguem estrangular as pessoas com o poder da mente, subir água, ou derrubar as pessoas, amassar elas. Eles têm esse poder Jedi, e eles são muito temidos, né? E a arma principal deles é o sabre de luz, que é essa que está na mão do Luke, né? O problema é que a trama se desenrola através do Luke Skywalker, que não reconhece, ele é um soldado, e ele não reconhece que ele é um Jedi. até que ele vai para um planeta, ele tenta, sem sucesso, fazer ataques contra o Império, e sem sucesso ele cai num lugar, onde, obviamente, na jornada do herói, ele é levado ao grande mestre dele, que é o Yoda, né? Que, vocês vão vendo aqui, é o de verdinho, né? O mestre Yoda, ele tem de tudo para não ser um grande lutador. Ele é pequenininho, ele fala errado, ele fala trocado, mas ele é o grande mestre dos Jedi. Então, a trama do Star Wars gira em torno da preparação do Luke Skywalker para ser um grande Jedi. Na verdade, o maior dos Jedi. E aí, o Luke falha muito no seu treinamento, o mestre Yoda tenta, 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 ele não consegue, ele passa por essa saga de herói, ou seja, ele vai falhando até ele realmente descobrir que ele consegue desenvolver a sua força interior. Bom, isso é muito parecido com a gente na arte marcial, né? A gente não acredita no nosso potencial, quando a gente começa a treinar, a gente começa a ver que nós somos possíveis e esse sobre-humano que nós temos, na verdade, ele é humano, você conseguir dar um chute, uma coisa que você nunca conseguiria fazer, você conseguir dar um soco, você aplicar um desequilibrante, projetar uma pessoa, é algo que jamais você imaginaria que você conseguisse fazer, e você faz. E aí, você começa a adquirir habilidades que são diferentes das pessoas comuns, e é o que o Luke Skywalker começou a fazer dentro da sua saga. O interessante é que no começo da trama, ele se apaixona pela sua irmã, que é a princesa Leia, que depois ele descobre que era irmã dele. O problema é que nessa trama, esse cara que está do lado dela, que é o Han Solo, o Han Solo, ele é um anti-herói, ele é um cara que tem toda uma situação duvidosa, ele é um mercenário, ele vive só de rolo, e depois ele consegue arrumar um assistente, que é o Chewbacca, que é o Chewie, e durante esse período, ele com a sua super, a aeronave, que é uma aeronave velha, mas ele consegue pilotar ela de um jeito, com muita maestria, ele consegue ajudar o Luke Skywalker. mas é interessante, é que o Han Solo, ele é o anti-herói, ele não tem treinamento Jedi, ele não é um Jedi, ele é um underdog, ele é o cachorro que caiu da mudança, mas ele tem uma coisa que é muito importante, ele tem coração, e ele consegue, dentro desse universo, discernir o que é certo, e o que é errado, e ele se apaixona pela irmã do Luke. No começo, lógico que isso é meio problemático, mas o Luke começa a acreditar no Han Solo, porque ele começa a se doar pela causa, de fazer com que o Império veja que eles estão sendo subjugados, estão sendo norteados por líderes que querem destruir, ao invés de construir. A maior questão do filme é que o Darth Vader, especialmente num dos capítulos, ele tenta, ele luta com o Luke Skywalker, e aí ele revela para o Luke Skywalker que ele é o pai dele, e aí vem uma trama que é terrível, porque você imagina ser o maior inimigo, um Jedi que diz que é o seu pai, e o Luke tem que lidar com isso, e isso a gente também, muitas vezes na nossa vida, a gente tem que lidar com isso, porque a gente tem muitos que possuem relacionamentos problemáticos com a família, com pais, com pai, com mãe, e isso é um alerta também para a gente, porque o Luke passa, da mesma forma que ele teme o pai, ele também tem uma relação de amor com ele, e até na hora de matar o Darth Vader, ele sofre, porque é o pai dele, depois, mais para frente, a gente vê em outros episódios, mas aí no outro vídeo, a gente fala do desenrolar, do que acontece, com relação ao Darth Vader, nos episódios da frente, mas no início, é muito importante que o Luke consiga, e aí, quando chega na entrada da Estrela da Morte, o Luke tem lá a sua aeronave, ele tem que destruir a Estrela da Morte, que é uma estrela que destrói mundos, e ele que é um piloto da frota, de todos os pilotos, ele é supostamente o melhor, mas quando chega no determinado momento, ele falha, ele não consegue, como humano, passando para nós no filme, porque ele não é humano, mas ele, na sua humanidade, ele falha, e aí ele recebe aquela famosa iluminação, ele vê que o mestre dele diz, não, você tem que se concentrar, quando chegar o determinado momento, a sua aeronave vai entrar dentro da Estrela da Morte, você vai conseguir explodir o núcleo dela, e assim ele faz o uso dos poderes Jedi, e ele consegue explodir a Estrela da Morte, agora, isso tem muito a ver com a nossa intuição, fala muito da nossa intuição, a gente tem muitos rançolos na nossa vida, muitas pessoas que a gente vê que são aquelas pessoas que não estudaram, que não tem nenhum tipo de habilidade, mas a habilidade da pessoa tem um coração imenso, dentro da arte marcial, fazendo esse paralelo, obviamente que o mestre Yoda é o nosso sensei, ele é aquele cara que dá o caminho, ele é aquele cara que nos mostra o que é certo e o que é errado, e ele que desenvolve os nossos poderes, que nós não tínhamos, as habilidades que nós não tínhamos, no começo a gente não acredita muito nisso, depois vai melhorando, mas junto com essas habilidades vem as responsabilidades, assim como foi com o Luke, a partir do momento que ele desenvolveu essa habilidade Jedi, ele passou a ter também uma responsabilidade de salvar todas as galáxias do mal maior, e com isso ele agrega com pessoas, assim como nós nos agregamos aos nossos amigos de tatame, e ele cria um grupo de pessoas que acreditam nele, é muito importante que em uma fase da vida de vocês, ou pelo menos que em toda a sua vida, você seja referência para alguma pessoa, você seja uma pessoa que espelhe as outras, e a arte marcial te dá essa condição, então, para você que é papai e é mamãe, veja que um filme desse, tem tantas histórias importantes sobre vitória, sobre liderança, sobre superação, que é importante fazer com que o filho assista, eu recomendo que vocês assistam, não sozinhos, mas em grupo, e discutam essa questão moral, essa questão do como que é a vida, por exemplo, quantos Han Solo vocês conhecem na vida de vocês, quantos Luke Skywalker, ou quem sabe, você não possa viver essa jornada como o Luke Skywalker viveu, ou que você seja o Luke Skywalker para se transformar no futuro num mestre Yoda, então, veja que esse filme, ele é uma reprodução da arte marcial, como nós temos dentro do tatame, só falta a gente assistir, e fazer essa interiorização, para entender o quanto que ele é importante, o quanto que ele é inspirador, para a gente, como artistas marciais, tá joia? Então, hoje foi o Cultura Pop, falando um pouquinho sobre Star Wars, então, teremos outros vídeos depois, falando um pouquinho mais sobre Star Wars profundamente, esse é só para pôr um mel na boca de vocês, valeu pessoal, um abraço e até mais!